Olá pessoal, estamos aqui com o fundo dos lavatórios, onde a gente cola as partes da cuba, primeiro aqui ó, no lavatório, certo? Aí depois nós viemos com o fundo, riscamos ele e nós fazemos então esses cortes, tá? A gente tá fazendo esses encaixes aqui ó, nós já estamos começando a fazer esse encaixe aqui ó, então já tá cortado, nós estamos aqui agora tirando né, essa parte pra ela encaixar, que é o fundo do lavatório, nós fazemos assim, fica um negócio bacana, resistente, onde a gente, na parte do fundo, nós colocamos também a tela, tá? De fora a fora, fazendo um X, né? Porque se houver algum impacto não muito grande, ela não se abala, não quebra, não solta. Também colocamos após a colagem do fundo, colocamos tela também, tá? As partes aqui, pra tá mais firme e obter mais resistência ao fundo do lavatório. Você que tá aí visitando o nosso canal, se inscreva no canal Arte Alegre em Porcelanato, deixe seu like, deixe seus comentários.